Música 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 A coração da me guardada No fundo do quarto No olhar de Todos nós Quero dar-te aquele abraço Rir de cansaço Ouvir a tua voz E de um Seremos mil Corações E de meu Uma só voz E de meu Seremos Corações Todos juntos Seremos nós E nesse Encontro perfeito Nada nos pode separar Somos todos do mesmo jeito Quando Quando é preciso Amar E de um Seremos mil Corações E de mil Corações E de mil Vamos 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 Amar 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 A saudade guardada, fundo do peito, no olhar de todos nós. Quero dar-te aquele abraço, rir de cansaço, ouvir a tua voz. Quero dar-te aquele abraço, rir de cansaço, ouvir a tua voz. Quero dar-te aquele abraço, rir de cansaço.